Agora nós vamos trazer aqui nesse programa a cultura asiática. Olha só, e desta vez com as famosas e criativas dobraduras de papel criadas no Japão. E a artesã Ana Nascimento já está aqui de volta ao nosso programa para nos ensinar a fazer esse vaso que ficou tão lindo. É um vaso pliçado. Isso, exatamente. Adorei, adorei. E aí você pode usar ele para fazer arranjos com flores e até mesmo para colocar alguns docinhos. Eu trouxe um exemplo ali com alguns docinhos para decorar a mesa da festa. Tem docinhos ali? Tem docinhos ali. É de verdade? Marshmallows, podem ser comidos. Olha! Agora, gente, agora, pessoal, já quer, né? Todo mundo já quer, né? Mostra o marshmallow. Olha lá, ó. É de verdade? É. Que delícia! Gente, como nós estamos trazendo a cultura japonesa, agora que eu entendi, depois que a diretora falou, por isso que nós abrimos esse bloco com uma música japonesa. Olha lá, ó. Olha lá. Entenderam agora? Vocês entenderam? Isso aí. Por que elas estão tão felizes dançando essa música? Por que elas gostam, hein? É uma música de um desenho famoso. E vocês assistem esse desenho. Ah, entendi. Não é da nossa época? Então, tá bom. Eu quero a tradução dessa música, Sarah, lá no camarim, assim que terminar o programa. Ai, tô brincando. Vamos começar a fazer esse vaso, então? Vamos, sim. Então, a gente começa com uma tira de papel. Eu achei muito lindo. Até pra fazer buquê, decoração de mesa, né? Exatamente. Eu tava até falando. E assim, a medida que eu coloquei pra o pessoal lá de casa ter uma noção é de 15 por 48. Tá. Mas o comprimento dessa tira vai depender do quão juntinho você quer o plissado. Se você quer ele mais espaçado, você faz mais curtinho. Se você quer ele mais juntinho, você aumenta o comprimento da tira. Tá. Perfeito. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai marcar de 2 em 2 centímetros no comprimento todo da tira de papel. Então, a gente marca. Vou marcar só a comecinha, só pra mostrar? Por favor, fica à vontade. De 2 em 2 centímetros. A gente vai marcar toda a tira de papel. Você marca com caneta mesmo, não tem problema. Com caneta mesmo. Ele vai ficar por dentro, tá vendo? Ah, tá. Então, quando você... Esse papel, ele tem uma gramatura? 120. 120. O 80 gramas é muito fininho. Ele não tem estrutura. Então, de 120 pra cima até o 180 dá legal pra fazer. Certo. E aí, o que a gente vai fazer? Gente, presta atenção, porque sempre que a Ana vem aqui, o pessoal adora. E tudo que ela ensina é fácil e rápido. Essas marcações, a gente tem que vincar bem. Porque vão ser as dobras do plissado. Então, quanto melhor a gente marcar, com a caneta mesmo, já é possível vincar bem. Porque é importante vincar certinho no risco. Você pode usar também um vincador de tecido e papel. Tá. Ou uma dobradeira, a ferramenta que você achar mais apropriada pra você. Perfeito. Existe também... Deixa eu só marcar aqui pro pessoal ver. Marca. Só marcar. E aí, você vai marcar todinho o papel pra ficar desse jeito assim, ó. Já trouxe um aí. Então, tá vendo aqui, ó. Dá pra ver as marcações todas? Certo. Existe uma maneira mais fácil, mas é uma outra ferramenta que a gente pode usar pra fazer esses vincos mais fáceis, pra não ficar marcando de 2, 2 centímetros, que é uma base de vinco. Ah, olha que interessante. Tá vendo que ela já tem essas fissuras que você já consegue vincar. Você consegue mostrar? Você consegue, lógico. Pega no outro, por favor. É até interessante. A gente mostra todas as possibilidades pra quem tá começando. Porque aí, o que que acontece? Ó, tá vendo? A pessoa começa. Começa a fazer. Dê um resultado. Começa a receber muitas encomendas. Aí, investe numa base dessa. Isso, e aí ela é bem fácil, né? Porque como ela já tem os vincos, você só vai marcando. E só de você marcar, como ela tem o baixo relé, ela já vinca. Não sei se o pessoal de casa consegue ver os vincos. Olha lá, ó. Dá pra ver? Madruga, dá pra ver, Madruga? Dá pra ver, dá pra ver. Tá vendo? Tá vendo que dá pra ver. Ó. E aí a gente vai fazer toda a extensão do papel. Certo. Né? Vai ficar assim. E agora a gente vai fazer as marcações dessa dobra do meio, né? Pra ele ficar de cada lado de um jeito, né? Certo. Então o que a gente vai fazer? Esse aqui tem 15 por 15. Então eu vou pegar... O vaso todo é esse? É. Ou você vai fazer duas partes? Não, esse aqui eu fiz com papel exatamente do oito. Uma tira, faz o vaso todo? Isso. E aí você pode, né, aumentar todas as dimensões, dependendo do tamanho do vaso. Exatamente. Aquele que tem os marshmallows, ele é bem grande, se você for pensar, né? Legal. Aquele roxinho ali, ele é bem comprido, né? E tanto que ele abre mais em cima. Mas aí você... Então aqui é mais largo. Só aumentou. Só aumentei o tamanho. É da mesma forma? Da mesma maneira. É só aumentar o tamanho mesmo. Legal, gostei. O centro, pra qualquer tamanho de papel que você escolher, o centro vai ser o mesmo. Legal. Esse vinco do meio. Muito lindo. Então a gente vai... Olha lá. Como esse aqui tem 15, a gente marca com 7 e com 9. Eu deixo um espaço de 2 centímetros aproximadamente no meio do papel. Tá. E aí o que a gente vai fazer? É... Vai marcar mais no meio. Dependendo do tamanho da régua que você tem, você não precisa nem marcar no meio, né? Porque você consegue... Aquelas réguas mais compridas, você já consegue marcar... Reforça aí. Qual que é a medida? 7. Ele tem 15, né? É. Então a gente, mais ou menos no meio, vai marcar um 7 e com 9. 7. 2 centímetros vai ficar aqui. Perfeito. Então a gente já fez essas marcações e o que a gente vai fazer? A gente vai marcar intercalando as linhas. Então assim, eu marquei nessa primeira linha, eu vou pular essa e vou marcar nessa. Vou pular essa e vou marcar essa. Entendeu? Pulo essa e marco essa. Em cima a gente faz o oposto. Embaixo, aliás, a gente faz o oposto. Então a gente marca onde a gente não marcou em cima. Tá vendo? No papel inteiro também. Agora a gente vai fazer os vincos. Então a gente vai pegar... Tá vendo esses dois pontos que a gente fez? Vincar bem. Aqui a gente faz assim. E aqui a gente faz ao contrário. Né? Nas outras marcações. Tá. Ó lá. E sempre... Vincar bem. Porque como aqui é difícil fazer na base de vincos, se a pessoa tiver... Pode fazer mais um pouquinho? Pode? Pode fazer mais um pouquinho? Vamos ver. Porque essa é uma parte importante, né? Sim, sim. Que vai ser o centro do... Aqui eu já não fiz as marcações, vou não marcar mais aqui. Do vaso. Isso. Pode até ser um buquê, né? Sim. Nossa, fica muito lindo. É um arranjo com flores naturais, eu acho que é possível fazer, né? Ali eu fiz alguns com as flores de origami. Inclusive, uma delas a gente até já ensinou aqui, como faz. O que eu tava pensando aqui, foi aquela... Aquela da ponta a gente já ensinou. A da ponta, né? A outra rosa não, né? A outra rosa não. Mas já pode ser uma tinta. Pode ser. E aí a gente vai fazer a marcação em todo o papel. Faz a marcação. Vai ficar como esse. Você já trouxe aqui assim. Isso, vai ficar assim. Olha lá. Toda a marcação. Olha como fica, gente. Dá pra ver aqui a marcação? Quer dizer, a própria força no risco já faz a marcação. Já faz a marcação. E aí o que a gente vai fazer? Você força pra escrever. É, força bem. Tomando cuidado pra não rasgar o papel, que se você forçar demais, principalmente nessa base de vinho, se você forçar demais, ele acaba rasgando o papel. Tá. Então agora a gente vai... Lembra quando a gente fazia, quando criança, aqueles leques de papel? Lembro. É isso que a gente vai fazer. É um zigue-zague, né? Pra frente e pra trás. Agora tá fácil, porque tá... Tá vincadinho, né? Tá vincado, né? A gente faz um papel todo. Um vai pra frente e um vai pra trás. Olha lá, um pra frente e o outro pra trás. Isso, vai ficar o zigue-zague aqui, tá vendo? Olha aí. Ficou assim. A gente dá uma esticadinha, que agora a gente vai fazer no meio, né? A dobra do meio. Então o que a gente vai fazer? Desse ponto pra cá, vai pra cima. E desse ponto pra cá, vai pra baixo. Como é que é? Repete aí. As dobras vão ser opostas na mesma linha, tá vendo? E se tá pra baixo, vai pra cima. Isso. É isso? Obrigado. E aí a gente vai dobrando, ó. Esse vai pra baixo, esse vai pra cima. Vai fazendo isso toda a extensão do papel. Olha aí, ó. Interessante, hein? Interessante, né? Vai ficar... Eu trouxe um aqui que tá quase terminado. Tá quase terminado. Pra gente já... Aqui, ó. Só pra finalizar. Falta só o finzinho dele. Fica uma sanfoninha. Fica uma sanfoninha, exatamente. Falta esse lado aqui. Olha, eu tô adorando. Festa um pouco a paciência também, né? A pessoa tem que tá ali concentradinha, fazendo. É isso, é muito bom. E aí ficou assim. Certo. A única coisa que a gente tem que fazer agora é colar uma pontinha na outra. Você faz o oposto. Você encaixa aqui, ó. Já encaixa perfeitinho, tá vendo? E aí fica assim. Que demais. Aí você cola e já tá pronto? E já tá pronto o nosso vasinho, que pode ser usado como suporte pra docinhos, qualquer tipo de decoração. Gente, olha aí, você que trabalha com decoração de festas, eu adorei essa ideia. Colocar um lacinho bonitinho. E ele é resistente, hein? Sim. Dá até pra pôr uma bandejinha aqui em cima. Dá sim, exatamente. Não é? Isso mesmo. Com doces mesmo? Docinhos, exatamente. Vamos ver as outras ideias. Olha que maravilha. Eu vou ali pertinho. Vou ali pertinho, Ana, porque eu quero mostrar aqui as variedades. Ó, tem esse aqui, que a gente já mostrou, certo? Pode pegar um aqui, Maduro? Pode pegar? Lógico. Pega um, Maduro. Pega ao vivo, Maduro. Aí, Maduro. Pode comer, Maduro. Eu nem sabia se ele gosta ou não de marshmallow. Agora você vai falar, hoje tem quarta show. Fala, Maduro. Tô brincando. Olha, aí você coloca... Olha, aí você coloca uma fita. Você coloca... Isso aqui é só uma palhaçada, esse programa. Eu falo, Paçoca, eu tento fazer um programa sério, você não deixa, Paçoca. Olha aí, ó. Você coloca uma fita. Só envolve, né, Ana? Faz um laço. Faz um laço que é normal, é. Você cola com uma cola branca? Não precisa. Não precisa colar? Não precisa, só fazer o laço mesmo. É só encaixar? Passa por trás e faz o laço. Que fantástico, viu? Aí você pode fazer esse buquê aqui, que eu achei maravilhoso. Essa flor você já ensinou aqui? Essa não. Você pode ensinar aqui? Claro. Você volta pra ensinar? Claro. Olha que lindo, gente. Não ficou? Triplo lindo, hein? Triplo lindo. E essa... A gente já ensinou, né? Essa você já ensinou, tá lá no YouTube. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo só? E agora tem um buquê aqui, que a Sara falou que quando ela casar, ela vai casar com esse buquê. Olha que maravilhoso. Ele é um papel azul perolado, né? Maravilhoso. Que lindo, hein? Olha só. Maravilhoso. Gostei, viu? Olha, você está de parabéns, viu? Está de parabéns. Eu adorei. Parabéns. Pra nos ensinar aquela flor, tá? Com certeza. Obrigado. Boa semana pra você. Obrigada pra você também. Beijo grande.